Saudações NetWebáticos de Araújo de Pessoal. Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube. Sou o NetWeb. Estamos aqui para fazer uma antevisãozita ao que pode ser anunciado durante a conferência que vai acontecer no dia 13 de junho às 17 horas. Eu espero ver Mario Odyssey. Espero ver algum conteúdo extra para Zelda da Switch. Espero ver também um port do Smash Bros Wii U. Era fixe. Um jogo novo. ARMS. Um trailer ou gameplay. Splatoon 2. Algum gameplay. Pikmin 4. Porque não. Virtual Console. Se calhar um trailer do que podemos encontrar por lá. Sei lá. Não sei. Alguma coisa assim. Mario vs Rabbids. Do Ubisoft para a Switch. Se calhar algum gameplay. Algum trailer. A mesma coisa que aconteceu na conferência da Ubisoft. Ou pelo menos metade. Pelo menos só o gameplay. Ou só o trailer. Não sei. Gostarão deles os dois se entenderem as marcas. Monster Hunter. Revelação e trailer. Portanto o novo Monster Hunter. Animal Crossing. Trailer da Switch. Channel Blade Chronicles 2. Far Emblem. E o FIFA na Switch. O FIFA na Switch. A eletronica já veio dizer que não tem muitos modos de jogo. Não é um FIFA. Como vai ser nas outras consolas todas. Incluindo a Playstation 3 e a Xbox 360. Vai ser um FIFA diferente. Porque é um FIFA para a Nintendo. E não sei o que esperar deste FIFA. Portanto quero mesmo ver como é que isto vai ser colmatado. Depois o que é que temos mais. Temos se calhar Pokémon. Temos aí os anúncios do Pokémon que vão sair durante este verão. E também em Setembro. Para a Nintendo 3DS. Para a Nintendo Switch. Pokémon Torment. E se calhar terminava a conferência com um Metroid Prime 4. Isto era muito fixe. E basicamente era isto. O que é que digo aí nos comentários. O que é que vocês pensam que pode acontecer nesta conferência da Nintendo. Espero que tenham alguma coisa que eu me tenha esquecido aqui. Isto mais ou menos foi o que eu me lembrei de escrever por aqui. E espero então que isto seja também uma boa conferência. Um bom directo. Que vocês podem acompanhar certamente no Twitch e no site como no Youtube da própria Nintendo. Incluindo a Nintendo Portugal. Portanto, sou o Netweb. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de PIM no sino. Não se esqueçam de subscrever aí em cima. Não se esqueçam de comentar aí em baixo. E deixar o vosso like para ajudarem então na partilha deste canal e na sua subscrição. Eu sou o Netweb. Netweb is off. Tchau, tchau.